Vamos lá no Paço Municipal, o Prefeito Rogério Cruz está falando sobre a prisão do Secretário Municipal de Saúde e dois auxiliares. Vamos acompanhar, vai começar a entrevista agora. O Prefeito Rogério Cruz vai falar sobre essa operação. Lembrando pra você que tá ligando aí, né, que tá ligando a TV agora, hoje numa operação do Ministério Público, foram presos aí o Secretário Municipal de Saúde e dois auxiliares também. Então, nesse momento, vamos acompanhar. Agradecer aí pela oportunidade de estarmos falando e a oportunidade de falarmos sobre o ocorrido de hoje. O que já vem sendo noticiado há alguns tempos, há alguns dias aí, pela imprensa. Bom, primeiro dizer que a Prefeitura, como sempre, vem colaborando com todo o trabalho da Justiça, do Ministério Público, como já foi anunciado hoje pela manhã. E dizer também, nessa oportunidade, que conforme foi designado pela Justiça, o afastamento dos três servidores, o secretário, o secretário executivo e o diretor financeiro. Eles estão afastados, né, e ainda hoje sai o decreto nomeando internamente como secretária a doutora Sinara Matias, que é servidora da Prefeitura, como também como secretária executiva, a doutora Cássia Spirandelli, que também é uma servidora efetiva, o Bruno Costa, como servidor efetivo, que é especialista em saúde. Esses três nomes estarão substituindo os nomes conforme a Justiça determinou o afastamento. E essa imposição é uma posição internamente que estaremos nomeando essas pessoas para que possam acompanhar todo o processo e também dar sequência a todo o trabalho que nós já vimos fazendo aqui na Prefeitura. Apesar, aproveitando a oportunidade, que algumas pessoas, algumas pessoas da imprensa dizem que eu estou sumido. Eu estou todos os dias no passo municipal, pós-campanha, claro, preparando a Prefeitura para ser bem avaliada e bem entregue ao próximo gestor, que é o Sandro Mabel. Mas não estou afastado da Prefeitura, como muitos estão pensando, que eu estou sumido da Prefeitura, estou na Prefeitura todos os dias. O meu compromisso com a cidade é até o dia 31 de dezembro de 2024. E até lá estaremos trabalhando em conjunto para trazer soluções a todos os demais problemas que ainda temos para resolver. Goiânia é uma cidade muito ampla, tem sim os seus problemas pontuais e estamos buscando, sim, soluções há muito tempo. Outras soluções já encontramos e demos para a cidade e temos outras soluções também a buscarem e entregar para a cidade. Portanto, continuo trabalhando, continuo ativo na Prefeitura de Goiânia. Outros dizem que eu joguei a toalha, não joguei a toalha, não sou de jogar a toalha, eu sou uma pessoa muito determinada. Para quem viveu num país de guerra por 16 anos e dizer que o trabalho não é nada, eu trabalho e gosto de trabalhar. Eu não me furto ao trabalho. Então, para a imprensa que gosta de dizer por aí que eu estou sumido do Estado, não. Eu estou trabalhando, todos os dias estou aqui no gabinete, juntamente com os secretários da Prefeitura, tratando assuntos justamente, ajudando a equipe de transmissão do Sandro Mabel. E outra, eu não participo das reuniões porque, primeiro, não sou obrigado a participar das reuniões de transição. Isso é uma reunião técnica e quem participa são os técnicos que vão passar todos os assuntos que são solicitados pelo representante técnico do prefeito eleito. Então, eu quero deixar isso bem claro para vocês e dizer que estou sempre à disposição, aqui no passo, trabalhando com os nossos secretários. E, por fim, continuamos a trabalhar tecnicamente com o governo do Estado, também tratando o assunto da saúde, que a saúde não se trata apenas de Goiânia. Todo o Brasil passa por essa situação. Então, Goiânia é uma das cidades que também enfrenta a mesma situação, mas o Estado tem, sim, participado conosco. Nós temos procurado o apoio do Estado, como temos, vocês já viram, várias reuniões que foram feitas com o doutor Wilson Polara, com outro secretário anterior, que também com o secretário anterior do Estado. Não é de hoje que vimos trabalhando sobre a saúde da capital Goiânia. É um assunto que já vimos trabalhando há muito tempo, desde quando assumimos a nossa gestão. Então, fica aqui bem claro que nós estamos dialogando também, através da Secretaria Municipal de Saúde, com os prestadores de serviços, para que possamos acompanhar todo esse processo. E dizer que, desde fevereiro de 2024, nós temos um decreto, o decreto 580, que compromete-se com o município de Goiânia, que todos os pagamentos são feitos por ordem cronológica. Isso é um decreto, o decreto 580, de fevereiro de 2024. Então, está lá o decreto. Agora, cada secretaria tem a sua prioridade, claro, mas tem a sua justificativa também, para poder fazer os seus pagamentos. Então, essa declaração gostaria de fazer para vocês, e deixar bem claro que a doutora Sinara Matias assume, a partir de hoje, internamente, a Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com a sua equipe, que dará sequência a esse trabalho, para que os trabalhos da saúde não parem na cidade de Goiânia. No mais, muito obrigado, mais uma vez, a todos vocês, pela presença, e acompanhar todo o processo, a partir de agora, com gentileza, a partir de agora, com a doutora Sinara. Obrigado. A Sinara fica... Aí, o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, falando, nesse dia aí, dessa operação realizada pelo Ministério Público, que resultou na prisão do secretário Wilson Polara, do secretário executivo e do diretor financeiro. Os três foram presos hoje pela manhã, nessa operação realizada em Goiânia, inclusive, o secretário já foi levado para a casa do albergado, na região sudoeste de Goiânia, né? Inclusive, mais de 20 mil reais foram encontrados aí nessa operação realizada pelo Ministério Público. A gente continua, daqui a pouco tem mais informação a respeito desse assunto aqui, no Balanço Geral, né? A gente continua... E aí